Queridos amigos, boa noite e as bênçãos de Jesus, o nosso Mestre, amigo, sempre presente em nossas vidas, nos envolva, nos abençoe e nos inspire, agora e em todos os instantes das nossas existências. É com muito carinho que nós retornamos a esta casa que nos acolhe para que possamos relembrar os ensinamentos de Jesus, trazidos de volta pelas instruções dos benfeitores espirituais, na codificação da doutrina espírita. Hoje nós vamos iniciar as nossas reflexões lembrando uma história, uma história narrada pelo espírito Leon Tolstoi. A psicografia é da Sirinéia Yolanda Maffei, médium aqui do Paraná e entre as várias histórias que Leon Tolstoi nos traz, é acerca de encontros de pessoas, pessoas anônimas, pessoas não citadas no Evangelho, pessoas não citadas nas narrativas históricas, mas que os benfeitores espirituais muitas vezes nos trazem para que tenhamos uma ideia do que foi o messianato de Jesus entre nós. Leon Tolstoi conta, entre as várias narrativas, esta uma delas, que numa cidade da Palestina daqueles dias existia um mercador, o nome dele Josué. Josué comprava, vendia, entregava, fazia o seu comércio e isso fez com que ele grandeasse muitas condições materiais, fruto do seu trabalho, fruto do seu dinamismo. ele estabeleceram regras que ele seguia a risco, tinha muitos colaboradores, tinha muitos servos, várias propriedades, produzia muito do que vendia, daquilo que realizava no mercado e como regra, ele tinha que quando o primeiro cliente, vamos chamar assim, o primeiro contato era ele que fazia. Ele ia, primeiramente, conhecia o contato, conhecia o possível cliente e depois nos encontros futuros, nas relações comerciais futuras, ele mandava, enviava os seus propósitos. E assim o dia ele fez, se preparou, saiu da sua cidade logo de manhã, ele tinha um cavalo adestrado para isso, ele tinha poucas coisas que ele levava, nenhuma bagagem, porque era uma viagem rápida. E ele saiu com destino para um possível comprador dos seus produtos, da sua mercadoria e que ficaria mais ou menos distante do centro do seu negócio, mais ou menos uns dois dias. E assim ele foi. Ele começou a viagem e, por alguma razão, ele foi ficando um pouco distraído. E quando ele se deu conta, o animal que o conduzia, o seu cavalo, que era um cavalo adestrado, um cavalo bem tratado, ele havia pego um caminho um pouco diferente. Josué, então, se deu conta de que estava indo por um caminho diferente, mas, logo, como ele conhecia aquela região, logo ele voltou a um caminho que o conduziria ao seu destino. Só que, para sua surpresa, quando ele retorna, toma o retorno, o caminho de retorno para o caminho correto, ele é abordado por malfeitores. Malfeitores que o agridem, que simplesmente se achegam de repente. O cavalo fica assustado, Josué cai do cavalo, bate a cabeça numa pedra e perde o sentido. Deu para verificar, mais ou menos, quem eram muitas pessoas, mas não tinha muito o que fazer. Levaram praticamente tudo. Levaram um pequeno, uma pequena bolsa que ele trazia com os recursos necessários, levaram o cavalo e ele ficou ali, desacordado por algumas horas. Possivelmente, mais do que ele imaginava que poderia suportar. Quando ele desperta, ele estava completamente enfraquecido. Havia se estabelecido uma hemorragia por um ferimento na cabeça. E ele, então, procura uma sombra, se identifica, se localiza e começa a imaginar onde ele poderia encontrar recursos para conseguir socorro, para se recompor. E ele lembra-se de uma estalagem, de uma hospedaria. Essa hospedaria fica distante, determinante tantas horas, e assim ele fez, se recompôs, reanimou-se e foi caminhando com dificuldades. O ferimento estava com uma hemorragia, e isso fez com que ele tivesse fraqueza física, orgânica. Quando ele chega na hospedaria, já era quase fim de tarde, quase anoitecendo. Ele chega e o seu aspecto chama a atenção de todos. O dono da estalagem, que cuidava do estabelecimento junto com a sua esposa, de imediato acorreram para socorri-lo e o colocaram de imediato numa mesa, sentado, e fez-se ali um curativo, mas a hemorragia não cessava. Muito embora ele já tivesse colocado panos, tiras, da própria vez que ele havia improvisado. E ali ele começou a alimentar-se e começou a sentir fraqueza. Ele percebeu que numa parte do cômodo, porque as casas, as hospedarias não são, as casas comerciais inclusive não eram como nós as conhecemos hoje. Era uma coisa praticamente um cômodo só um pouco mais amplo, com algumas dependências um pouco afastadas. Então ele percebeu que na dependência onde ele estava, havia um grupo de homens que estavam em volta de alguém, que ele não soube definir quem é. Mas ele começou a sentir fraqueza e percebeu que ia desmaiar, perder os sentidos. Foi nessa hora que ele percebeu que chegou aquele homem, que era o centro da atenção naquele grupo de homens, e colocou a mão sobre a sua cabeça. De imediato ele sentiu um alívio, como se jatos de água refrescante estivessem ali a balsamizar as suas feridas. Ele se recompôs, aquele homem permaneceu com as mãos nas suas feridas. E Josué melhorou, mas desacordado. Foi levado ao desmaio. Desmaiou, desacordou. Aqueles homens o conduziram para o quarto estabelecido, apontado pelo estalajadeiro. E as coisas continuaram. Ele passou a noite. No dia seguinte, quando ele acordou, ele teve uma surpresa muito grande. Porque a hemorragia havia cessado. E a ferida já nem mais existia. Apenas uma pequena cicatriz. É lógico, uma cicatriz possivelmente funda pela gravidade do assunto. Do ferimento. Ele então vai até o estalajadeiro e pergunta por aquele homem. Porque ele certamente acredita, crê, que aquele homem foi o causador da sua melhora. Aquele que trabalhou para a sua melhora. E o estalajadeiro diz, são pessoas muito simples. Eles passam por aqui, não tem destino. Vieram de um lugar um pouco distante. E não tinham recursos materiais para bancar o alimento necessário e a estalagem. Então eles optaram por se alimentar. E nós permitimos, porque o frio está muito intenso, que ele fosse passar a noite lá no fundo, numa dependência do fundo, que seria um celeiro, alguma coisa assim. E eles saíram logo de manhã. Josué ficou decepcionado. Afinal de contas, gostaria de conversar com aquele homem. Porque ele percebeu de imediato o bem-estar que veio só da primeira assistência daquele homem prodigioso. Mas depois ele foi perdendo os sentidos. Então ele lembra de muito pouca coisa. Então ele resolve voltar para a sua casa. Mas ele não tinha recursos. Afinal de contas, todos os seus pequenos recursos necessários foram levados por aquele grupo de malfeituras. Ele então lembrou-se de um anel. Ele falou, olha, eu tenho esse anel. Se o senhor permitir, eu deixo o anel. E o senhor me dê uma montaria, um cavalo, para que eu possa voltar para a minha cidade. Mais adiante, daqui a alguns dias, eu mando alguém trazer o cavalo e recuperar o anel, ou se o senhor preferir, fica elas por elas. O estalajadeiro concordou e ele volta para a sua cidade. Volta para a sua cidade, se recompõe, retoma as suas atividades e o tempo foi passando. O tempo foi passando, daí alguns meses, lá na sua cidade, na via pública, ele vê uma multidão, uma multidão reunida. Essa multidão estava ouvindo alguém. Esse alguém falava de alguma coisa que chamava a atenção de todos. todos estavam curiosos, querendo ouvir e sabendo o que se tratava, o que aquele homem falava. Ele se aproxima e descobre, percebe que aquele homem que está falando às multidões, era aquele homem que o atendeu na estalagem. Era Jesus. A mensagem era inequívoca. Jesus falava de uma forma suave. recomendava que nós vivêssemos de forma fraterna, que pudéssemos nos entender, que pudéssemos vivenciar o entendimento, o amor entre uns e outros. Ele anunciava um reino diferente daquilo que as pessoas estavam acostumadas a imaginar. Ele anunciava o reino de Deus entre os homens. Mais que isso, aquele homem que falava de Deus, aquele homem que falava de Deus, e falava de uma forma tão sincera e singela, que ele se referia a Deus como o próprio Pai. Algumas pessoas lhe foram trazidas, pessoas enfermas, e algumas dessas pessoas foram curadas. Outras não tiveram melhoras para as suas enfermidades, mas saíram dali reanimados. Todos, indistintamente. Josué então se deu conta de que aquele homem trazia uma mensagem especial. E acompanha as suas palavras. Jesus dizia mais ou menos o seguinte, não guardeis os vossos tesouros, onde as traças e as ferrugens possam corroê-los, e os ladrões roubá-lo. Onde estiverem os vossos tesouros? Lá também estará o vosso coração. De alguma forma, Josué foi tocado por essa ideia. Afinal de contas, ele não fazia nada que a consciência lhe acusasse de ação errada. Ele agia de conformidade com a lei, com o que era estabelecido nos padrões para aqueles dias. Ele trabalhava, tinha sua remuneração pelo trabalho. Ele tinha muitos servos, é verdade, mas todos foram adquiridos de forma legal. Ele tinha muitas propriedades, todas foram adquiridas de forma legal. Mas alguma coisa começou a atormentar a ideia de Josué. E ele vai ao encontro de Jesus, para aprender um pouco mais. A história continua, quem puder, quem lembrar da história, um dia vai se dar conta dos resultados, do que era o encontro com Jesus. E aí nós nos lembramos dos ensinamentos do Evangelho. Do Evangelho, segundo o Espiritismo, mais precisamente, no capítulo 16, quando Jesus nos lembra, nos traz uma ideia. Não se pode servir a dois deuses, a dois senhores ao mesmo tempo. Não se pode servir àquele que nos traz, por exemplo, possibilidades materiais tais, em detrimento, muitas vezes, de realizações que nós poderíamos seguir. Não poderíamos servir a dois senhores, porque aborreceremos a um e amaremos a outro e haveremos de entregar-nos a um e fazer pouco caso de outros. Não se pode servir servir a Deus e a mamão, ou a Deus e as riquezas. Nas narrativas de Lucas, capítulo 16, versículo 13. E quando nós imaginamos isso, nós buscamos compreender os objetivos da vida pela qual nós estamos passando. Nós, encarnados, temos os objetivos de aqui estarmos. Quais os objetivos da encarnação? Allan Kardec fez esta indagação aos benfeitores amigos. Passarmos pelas provas, passarmos pelas expiações, cumprirmos a nossa parte na obra da criação e nos aperfeiçoarmos. Passarmos pelas provas, por quê? Porque nós já temos ideias, nós já temos conhecimentos, nós já conhecemos a teoria de muitas coisas. Mas precisamos colocar isso em prática, para verificar se estamos incorporando estes valores, estes conhecimentos, no nosso modo de ser. Então passamos pelas provas. Quando estamos passando pelas provas, de vez em quando, só de vez em quando, a gente sai um pouquinho do eixo. Alguém daqui sai do eixo de vez em quando? Não. Bom, não é o caso. Graças a Deus, mais uma casa onde todo mundo está de parabéns. Mas lá em casa, não na casa que nos acolhe, lá em casa, de vez em quando eu saio do eixo. E aí eu me dou conta que muitas pessoas, muitos de nossos irmãos, também de vez em quando saem um pouquinho do eixo. Porque quando a gente faz alguma coisa, que a nossa consciência registra que não está certo, a nossa consciência nos impõe a necessidade de recompormos aquela situação. Então nós passamos pelas expiações, provas, expiações. Vivemos no mundo ainda com a sensibilidade material muito aflorada, muito presente. Com as coisas materiais, as preocupações materiais que não podem ser de outra maneira. Porque nós vivemos nessa situação. E às vezes, nós não nos damos conta que isto é uma possibilidade que nós temos também. Por quê? Porque ao desenvolvermos o nosso intelecto, nós vamos fomentar o progresso do mundo que nos acolhe. Ou melhor, do mundo que abençoadamente nos acolhe. Então nós passamos numa experiência física de 60, 70, 80 anos e aprendemos neste período, incorporamos em nós, neste período, valores que talvez demoraríamos séculos se estivéssemos na erraticidade. Ou a vivência das nossas experiências no plano espiritual. Sem algumas limitações que nós temos enquanto estamos encarnados. Sem algumas contrariedades pelas quais nós passamos. Sem aquelas decepções pelas quais nós passamos. Sem os revezes que muitas vezes se achegam a nós. Então isso também serve para que nós colaboremos com o mundo que nos acolhe. Porque quando a dificuldade chega, qual que é a nossa tarefa? Buscar soluções. Buscar situações que melhorem aquela situação que nos causa dissabores. E isso nos conduz ao progresso. Isso nos conduz à nossa melhora, ao nosso aperfeiçoamento, à nossa elevação. O que os benfeitores espirituais nos recomendam é que não demos às coisas materiais valores tais que fiquem prejudicadas às nossas realizações morais e intelectuais. Dispormos, usufruirmos das conquistas materiais, isto é da lei divina. Porque não poderia ser diferente. O progresso está aí, temos que usufruir. E isso as pessoas naquela época também faziam. E possivelmente durante muito tempo nós também vamos fazer isso. Nós também vamos vivenciar essa situação. E aí nós nos lembramos de alguém que tinha todas as possibilidades, ou que tinha muitas possibilidades, se não todas, mas pelo menos muitas. O evangelho nos fala e Amélia Rodrigues nos traz um complemento. O evangelho nos fala que um jovem se achega a Jesus, maravilhado com os seus ensinamentos, e diz mais ou menos o seguinte, Senhor, o que é necessário que eu faça para conquistar, incorporar em mim, vivenciar este reino de Deus que o Senhor anuncia? Este jovem era um jovem de muitas possibilidades materiais. O evangelho fala no moço rico. Amélia Rodrigues fala no mansebo rico. Então Jesus teria dito mais ou menos o seguinte, Siga o que está na lei. Mas o que está na lei? Ama o teu próximo. Respeita o próximo. Respeita pai e mãe. Faça o seu melhor. Não faça aos outros aquilo que não gostaria que lhe fosse feito. Em outra versão, porque faça aos outros aquilo que você, ou aquilo que nós gostaríamos que se nos fosse feito. E o jovem disse, mas isso eu já faço. Então Jesus disse mais ou menos o seguinte, Pois então vai, dispõe de tudo o que tens, distribua aos pobres, vem e segue-me. E aí o jovem ficou numa situação um pouco complicada. Possivelmente nós também ficaríamos. Amélia Rodrigues conta o que aconteceu, em detalhes. Esse jovem, quando recebeu este convite, essa propositura de Jesus, Ele logicamente estava maravilhado, mas ele começou a lembrar nos seus compromissos. Ele falou, bom, dispõe, vende, tudo o que tens, distribua aos pobres, As coisas palpáveis, as coisas materiais, Do jeito que eu ganhei, possivelmente eu posso ganhar de novo. Se este for o problema. Mas ele havia assumido compromissos. Ele havia assumido compromissos com amigos. Com autoridades. De Israel daqueles dias, da Palestina daqueles dias. Por quê? Porque daí uma semana, ia ter um jogo. Na realidade, uma semana de jogos. Na cidade de Cesareia. E ele representaria Israel. Representaria o Israel num esporte que hoje nós não vemos mais. Vamos lá. Descobri a idade dos frequentadores. Quem assistiu Ben-Hur? O primeiro. Lembra da corrida das bigas? Ele seria o representante de Israel na corrida de bigas. Para isso, ele já havia comprado uma biga nova, quatro cavalos, um adestrador. E estava tudo se encaminhando para que ele fizesse, pelo menos, algo bom. Ele havia assumido compromissos com os amigos e com as autoridades de Israel para que isso acontecesse. Quando Jesus fala, dispõe de tudo que tens e segue-me, ele falou, mas tem que ser hoje. Como nós falaríamos. Por quê? Porque vamos trazer isso, essa propositura, para os dias de hoje. Sem que nós nos demos conta, nós também assumimos compromissos quase que diariamente. Com as coisas com as quais nós convivemos. É o nosso trabalho. É o nosso relacionamento familiar, social, profissional. Lógico, não podem ou não devem ficar para segundo plano. Mas existem proposituras mais importantes. Então, Jesus disse, não. Não pode ser hoje. Não pode ser amanhã. Tem que ser agora. A tua hora é agora. E o jovem começou a pensar em tudo aquilo que ele havia combinado. Tudo aquilo que ele já havia se comprometido. Mas tem certeza que não dá para ser outra hora? E Jesus disse, foi você que me procurou. Em outras palavras, foi você que me procurou. A tua hora é agora. E Amélia Rodrigues diz que ele fez exatamente o que o Evangelho diz que ele fez. Ele simplesmente tomou fôlego e saiu. Saiu, não disse nada. Daí uma semana, diz Amélia Rodrigues, ele estava em Cesareia. Uma cidade importante, participando dos jogos. Eu perguntei quem assistiu Ben-Hur, porque aconteceu com ele exatamente o que aconteceu com aquele amigo do Ben-Hur no filme. Quem não assistiu depois vai dar uma olhada e vai ver o que é. Então, ele certamente, ao despertar no plano espiritual, a primeira coisa de que ele lembrou-se foi Vai, dispõe de tudo que tendes, distribua aos pobres, vem e segue-me. Ele não vivia para, simplesmente, as coisas materiais. Mas, naquela hora, ele não teve forças para assentir ao convite de Jesus. E é o que muitas vezes acontece conosco. Neste próprio capítulo 16 do Evangelho, nós vamos encontrar, nas instruções dos Espíritos, uma colocação do Espírito Pascal. Uma mensagem que nos diz, mais ou menos, o seguinte. O homem só possui de seu aquilo que ele pode levar, aquilo que é lhe dado levar, onde quer que ele esteja. Ou seja, quando nós formos de retorno ao plano espiritual, nós vamos levar as coisas materiais? Não. Elas vão ficar. Que valores são esses? Que verdadeiros valores da vida são esses? São os valores morais. Que nós vamos incorporar em nós. Nesta realização, nós vamos também trabalhar o nosso intelecto. Também vamos sair do eixo de vez em quando. Apesar que daqui ninguém faz isso. Mas, de vez em quando, estamos sujeitos a um tropeço. Mas não tem problema. O importante é reunirmos forças para continuarmos caminhando. Continuarmos incorporando valores em nós. E são esses valores que vão nos acompanhar. Vão nos acompanhar onde quer que estejamos. Encarnados, desencarnados, reencarnados neste planeta, em outro ambiente. Reencarnados em outras casas do Pai. Onde quer que estejamos. Com um detalhe. Aqueles de nós que incorporamos já o sentimento de amor. Os laços do amor, uma vez estabelecidos, nunca mais se rompem. Como é que eu vou desencarnar e vou reencarnar num lugar distante? Mesmo na Terra? Como ficarão os meus familiares? Uma vez estabelecidos, os laços do amor nunca mais se rompem. Onde quer que estejamos, estaremos unidos. Por laços fluídicos que, às vezes, não conseguimos compreender. Por simpatias que as coisas vão se estabelecendo. Então, nós precisamos ter em mente que, mais dia, menos dia, temos que optar. Nós nos lembramos de um outro exemplo. Quando falamos dos verdadeiros valores, nós nos lembramos de Maria de Magdala. Maria de Magdala é o exemplo que o Evangelho nos traz, que a história registra, que os benfeitores espirituais, trazem para que nós compreendamos verdadeiras revoluções no nosso modo de ser. Maria de Magdala é tida como uma mulher equivocada. Uma mulher que levava uma vida atribulada. Ela era procurada por muitos, era certamente querida por muitos, mas, possivelmente, muitas, segundo as intenções, também estavam presentes. Um dia, ela se deu conta de que estava exausta dessa situação. Algo não estava bem, porque a sua consciência começou a dizer que precisava ser, ou poderia ser, de diferente. É o que acontece conosco. Nós ficamos na nossa zona de conforto. É moda agora falar zona de conforto, né? Ficamos na nossa zona de conforto. De repente, a nossa consciência começa a nos acusar, começa a nos alertar. Tem tanta atividade que pode ser desenvolvida, começa a despertar. Outra encarnação como essa, talvez você não consiga. Alguém daqui, só um parênteses. Alguém daqui já parou para pensar? Por que que os espíritos falam, faça o melhor e o mais possível, enquanto estiver na experiência física? Por que que eles falam isso? Porque todos nós vamos desencarnar. E, possivelmente, muitos de nós, se não todos, vamos reencarnar novamente. Gente, o detalhe é, nós vamos reencarnar quando? Nós vamos reencarnar onde? Em que condições? Hoje, nós temos a oportunidade amorável de estarmos em contato com a doutrina espírita. Que nos amplia o entendimento, a compreensão dos verdadeiros valores da vida. Mais adiante, nós não sabemos. Imaginemos que, ao despertarmos no plano espiritual, em mais ou menos tempo, alguém nos conduz a uma fila interminável. Aquelas filas que nós já conhecemos. Quando eu era criança, era fila de banco. Depois, se tornou a fila do INSS. E hoje, não tem fila mais para nada, porque a internet vai resolver os problemas. É fila para... Ainda tem bastante fila. Então, chega alguém para a gente e fala assim, está aqui a sua senha. Entra no fim da fila. Quando você for chamado, aí você vai reencarnar. Quanto que isso pode demorar? Alguns anos, algumas décadas, quem sabe? Alguns séculos, talvez. Nós não sabemos. Mas aí a gente fala assim, não, eu queria reencarnar com aqueles que conviveram comigo da última vez. O pessoal lá do Kardec, o pessoal que me entende, o pessoal que está sempre dando uma colher de chá. E eles falam assim, não, 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 não. Então, a vaga que tem não é do Kardec. Nem é no Brasil. É num outro lugar um pouco mais distante. Que talvez não tenha o que nós temos aqui hoje. A tolerância, o entendimento, a passividade com que as pessoas... Quando a gente fala da passividade, algumas pessoas até dão risada. Mas nós somos um ambiente passivo. Nós estamos num ambiente abençoado. E aí, neste ambiente, possivelmente, não tenhamos a liberdade religiosa. Não tenhamos a liberdade que nós temos hoje de agirmos conforme aquilo que desejamos realizar. Então, tenhamos isso em mente. Mas vamos voltar lá, falar... Eu estava falando sobre o quê mesmo? Ninguém estava prestando atenção, né? Maria de Magdala, exatamente. Então, Maria de Magdala começou a ficar incomodada com a sua ideia. Sua consciência começou a dizer que poderia ser diferente. E ela, então, através de um amigo comum, através de um jovem amigo comum, ele levou a notícia. Senhora, ele está aqui. Ele estará entre nós esses dias. E, através da ajuda desse amigo, marcaram um encontro. Era uma casa um pouco afastada da cidade. Ela chegou e estava lá dentro da casa. Jesus chegou um pouco depois. A porta estava entreaberta. Os discípulos ficaram ali. E ele chega, se adentra e se dirige a Maria de Magdala, mais ou menos nesses termos. Maria, minha filha. O que se passa? Ao ouvir estas palavras, ela foi tomada de uma emoção tão grande. Por quê? Ninguém a chamava pelo nome. Ninguém a chamava como, de uma forma carinhosa, minha filha. E ninguém se interessava pelo que se passava com ela. Então, ela começa a falar o que era a vida dela. Ela vivia um verdadeiro tormento. Porque, até então, ela se permitiu determinadas coisas. Não vem ao caso. Porque nós não somos julgadores. Mas, agora, a consciência parece que pedia algo novo. E, aí, então, Jesus ouviu, pacientemente. Atendimento fraterno. É mais ou menos isso. Ouviu, ouviu, ouviu. Quando ela terminou, ele disse, Maria, olhe por aquela janela. Era uma casinha pequena. A janela estava entreaberta. E ela olhou e falou, o que é que você vê lá fora? Disse Jesus. E Maria disse, eu estou vendo uma casa em ruínas. A minha vida é como aquela casa. Não resta pedras sob pedras. Então, Jesus disse, olhe bem. Lá adiante tem uma casa. Em ruínas. Entre aqueles tijolos, floresceram flores. Ramos. Em volta dos ramos, existem pequenas plantas, um pouco maiores. E, em volta dessas plantas, existe quase que já um verdadeiro bosque. Se Deus, nosso Pai, permite que sobre ruínas floresçam flores, o que é que ele não vai permitir ao coração que sinceramente busca se realizar para o bem? A partir daí, nós vamos conhecer as atividades, a história de Maria de Magdala. E é uma história que fascina. Tanto é que ela acompanha Jesus, não é compreendida pelos discípulos queridos, mas, quando Jesus retorna ao plano espiritual, lá no fim da vida, ela continua atendendo aos necessitados, porque, afinal de contas, ela também se vê como uma necessitada, atende aos enfermos, atende aos necessitados e, no fim da vida, ela vai até a casa onde Maria, mãe de Jesus, se encontrava no promontório em Éfeso. Quando nós pensamos nessas histórias e nessas opções que nós temos, nós nos lembramos novamente de Jesus. Reunido com as multidões, os doutores e os estudiosos da lei, lhe perguntaram, Senhor, qual o maior mandamento contido na lei? E todos nós conhecemos. Conhecemos a resposta de Jesus. Amar a Deus e amar ao próximo, como a nós mesmos. Pelas instruções dos benfeitores espirituais, o amor é um sentimento, ou é a sublimação do sentimento que nós vamos incorporando em nós. E este amor, este sentimento, uma vez incorporado, necessita da nossa ação para gerar frutos. E estes são os verdadeiros valores que nós devemos ou podemos realizar nas nossas existências. Mais um detalhe. Uma vez sublimado pelo sentimento de amor, o sentimento de amor também é sublimado pela nossa ação no bem. De tal sorte que os nossos queridos amigos espirituais nos falam da caridade. Para nós termos uma ideia e encerrarmos as nossas ideias com alguém que também resolveu optar, fazer uma opção na vida, nós vamos lembrar que Jericó, Jericó é uma das cidades mais antigas da humanidade. Amélia Rodrigues nos fala que ela esteve na vanguarda, esteve na realização dos grandes movimentos de algumas situações que envolveram o povo hebreu desde a antiguidade. Ali, em Jericó, como em toda a Palestina, houve o domínio do Império Romano. O Império Romano, ele dominava, se estabelecia, impunha algumas regras e não afetava ou não ofendia a normalidade da situação que normalmente se estabelecia, que já se vivia naquele ambiente. Para não criar mais problemas com esta ideia de pensamento, o Império Romano usava de um artifício que às vezes nós não nos damos conta. Ele estabelecia tributos, impostos, impostos que haveriam de ser suportados, pagos, por aqueles que viviam naquele território, em todos os territórios conquistados. Mas o Império Romano não cobrava os impostos diretamente. O que ele fazia? Ele leiloava o direito de alguém, arrematando o direito de cobrar os impostos que ele estabelecia, num lance, num leilão. Aquele que desse o maior leilão cobrava os impostos e o resultado do leilão ficava com o Império Romano. De tal sorte que ele, o Império, as autoridades romanas, não lidavam com a cobrança dos tributos. E lá em Jericó tinha um publicano. Quem era o publicano lá de Jericó mesmo? Exatamente. Todo mundo respondendo mentalmente. Mas ninguém quer arriscar primeiro, né? Em Jericó existia Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos. Mas ele cobrava o imposto conforme o que era determinado na regra estabelecida. Haviam os leilões. Quem desse o maior lance, arrematava o direito de receber os impostos. Pagava o Império e recebia depois os impostos que o Império estabelecia. Por isso, Zaqueu era detestado. Por isso, Zaqueu era odiado. Não por muitas pessoas. Mas por todas aquelas que concorriam nos leilões e perdiam nos lances ou nos lanços inferiores aos seus. E essas pessoas faziam a cabeça, como é que a gente fala hoje, faziam a cabeça das demais pessoas na cidade. Então, ninguém gostava, teoricamente, de Zaqueu. E muita gente não gostava dele, mas nem sabia por que não gostava dele. Um dia, Zaqueu ouviu falar que um homem, Jesus, estava a caminho de Jericó. Então, ele falou assim, eu preciso ver este homem. Preciso conhecer este homem. Ficou curioso. Não conhecia, ele não tinha ouvido falar. Eu preciso ver o que está acontecendo. E ele foi onde Jesus haveria de passar. Com seus amigos, algumas pessoas que o acompanhavam. Mas Zaqueu era de baixa estatura. E quando ele chegou, o caminho já estava praticamente tomado. As pessoas estavam ali, ansiosas, curiosas para ver Jesus. Então, Zaqueu falou assim, o que eu vou fazer? Não conseguia, não tinha como. Ele subiu numa árvore. Subiu numa árvore e ficou assistindo aquilo ali de camarote. Como nós falamos nos dias de hoje. Não é assim? Antigamente, dava para assistir o jogo do América, lá onde hoje é o atacadão, de camarote também. Mas, vamos lá. Ficou assistindo ali. Então, Jesus vinha, caminhava, parava, conversava com um, conversava com o outro, continuava. E Zaqueu assistindo aquilo. E foi ficando maravilhado com aquela situação. Jesus estava passando debaixo da árvore e, de repente, Jesus para. Para e, por acaso, olha para cima, Zaqueu, o chama pelo nome. Zaqueu, desce daí. Porque me apraz hoje, pernoitar na tua casa. Zaqueu quase cai da árvore. De tão, tão contente que ele ficou. E saiu correndo na frente e foi preparar para recepcionar aquele homem diferente. Aquele homem extraordinário. Aquele homem que irradiava algo novo. Então, Zaqueu chegou em casa, já organizou todo mundo. Deu lá atribuições para os seus serviçais. E quando Jesus chegou, já estava tudo mais ou menos em ordem. Eles fizeram as abluções, conversaram, cearam. E, ao final, Zaqueu, ao final da narrativa, Amélia Rodrigues diz, Zaqueu e Jesus estavam a sós, os dois. Então, Zaqueu diz mais ou menos o seguinte, Senhor, todos, ou quase todos, nesta cidade me odeiam. Eu, a ninguém, nunca prejudiquei. Sempre procurei agir com justiça. Sempre procurei agir de uma forma que a minha consciência não me acusasse de algo que não deveria ser feito. Então, Jesus disse mais ou menos o seguinte, Zaqueu, o dinheiro e a fortuna não são bons e nem maus. O uso que dele se faz é que ele pode ser nobre ou desventurado. A moeda que adquire o pão é a mesma moeda que pode fomentar a guerra. Quando o homem padece de fome, ele pode se tornar um delinquente. O recurso que lhe sacia as necessidades pode ser considerado como doação divina. O indivíduo sem teto retorna ao primarismo do passado. O recurso que se lhe concede, o amparo, torna-se a expressão do progresso. O órfão esquecido, quando recebe o apoio de um lar, ergue-se para a vida. E aí, então, Zaqueu fala aquela célebre palavra que nós conhecemos. Senhor, eu darei aos pobres metade da minha fortuna. E se alguém, algum dia, eu prejudiquei, eu pagarei quatro vezes mais. E a partir daí, Zaqueu começa uma etapa nova em sua vida. Ele cumpre os compromissos assumidos com a cobrança de impostos. Ele cumpre o que ele estabeleceu com Jesus de assistir aos necessitados. Terminado aquele compromisso, ele assume ou cumpre o compromisso com os familiares. E nós também temos os compromissos com os familiares. E depois, ele parte para uma região distante, diz Amélia Rodrigues, para proclamar, para falar sobre a mensagem de Jesus. Quando nós nos lembramos dos valores que a vida nos oferece, tenhamos isso em mente. Que o Mestre Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.